Nicole tá quase ficando linda. O que eu fiz vocês bonitinhas? Que agora vocês ficaram feio. Tem chulé aí, Luana? Ai, não tô respirando. Beleza, tio? Beleza, tia? Meu nome é Maria Nicole. E o meu é Maria Emanuele. E tá começando mais um vídeo aqui no canal. Roda a vinheta. Bom, galera, o vídeo de hoje estamos aqui na Fintim Beauty. E hoje vemos aqui dar dicas pra vocês. Na verdade, dar dicas não. Dar uma dica pra vocês de uma produção de Natal. Vamos fazer as nossas unhas natalinas. Com a Luana e a Make com a Lari. Já já mostramos elas. Elas não gostam muito de aparecer assim, né? Mas a gente vai mostrar igual. Bom, galerinha, então. Hoje, a gente... Hoje é dia 24, né? Então, é que na verdade esse vídeo vai ser dia 24. Mas a gente tá gravando esse vídeo antes. Vocês estão entendendo? É dia 24. Isso é vida de youtuber, entendeu? Mas, galera, esse vídeo vai ser dia 24. Amanhã é dia 25, Natal. Então, a gente resolveu postar esse vídeo pra vocês. Então, fiquem ligadinhos. E antes de começar o vídeo, já deixa o seu like. Se inscreva aqui embaixo no canal. Não esqueça de ativar o sininho. Não esqueça de comentar aqui embaixo qual o próximo vídeo que você quer aqui no canal. Se o YouTube tiver ativado os comentários. Não esqueça de nos seguir lá nas nossas redes sociais. É... Eu, você e nós oficial. O meu pessoal é eu, Maria Manoel oficial. O meu é o Maria Nicole oficial. É tudo oficial. Então é isso e vamos pro vídeo. Gente, eu fui... Eu fui fazer um chá aqui e enchei de açúcar. Tá doce pra caramba. Agora tem que ver. Vai ter que descalço. Bora descalço. Ah, tinha que fazer pé hoje? A gente vai querer. O vídeo de hoje tanto flopado que nasceu uma espelha na minha cara. A Nicole tá com uma pereba na boca. Pereba não. Pereba é muito feia. É uma feridinha. Pereba. Então é isso, né? Vamos pro vídeo. Eu espero que dê tudo certo. Dá o meu chá. Dá o meu chá. Galerinha, eu vou começar a unha primeiro. Que unha que eu vou fazer, eu não sei. Mostra suas unhas. Mostra antes. Não, tá bem feia mesmo, vai. Não tem que falar. Tá, tá linda. Tá perfeita. Tá do mesmo jeitinho. Não, gente. Olha, faz 15 dias que ela fez a unha dela e tá em perfeito estado. Agora vai ter que fazer uma unha natalina. E é surpresa. Eu nunca quebrei essas unhas, juro. Meu Deus. Nunca quebrei, nunca. Né, Luana, que ela nunca quebrou? Isso. Não sei, né? Como vocês sabem, gente. Bom, a minha irmã vai ficar como suspense as nossas unhas, entendeu? Ó, a minha tá desse jeitinho aqui. Ela tá azul. Coisa mais linda que a minha mãe queria tanto que eu pintasse dessa cor. Azul, pintou de azul. Foi lá e pintei. Outra coisa, né? Toda vez que a gente vem aqui nas meninas, tá chovendo. Né, Larissa? Ela tá só se escandendo. Então, é isso. A gente vai começar a fazer as unhas dela. Eu ainda vou ver minha maquiagem e tudo. Ai, tem tanta coisa pra fazer hoje que vocês vão acompanhando durante o vídeo. Bom, galerinha, minha irmã está ali, ó, fazendo as unhas. E eu, agora, vou começar a minha make. Fala oi, a Nicole. Oi, Luana. Oi. E eu vou começar a minha make, Natalina. Fala oi, Lari. Oi. A Larissa vai fazer a minha make. Eu tenho que deitar? Pode, ó. Não, fica de pé. Ela vai maquiar você de pé. No meu canal, você humilhando? Não tem nada, né? Isso, mas não há mais. Te humilhando no seu canal? Eu tô com uma espinha ali. Ela é gigante, tá doendo. Deixa eu ver. Não, não há mais. Não, não há mais. Música 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 Agora tem mais uma pra participar do vídeo. Dá oi da Yannis. Oi. Porque quando vem a família, vem as minhas fazer unha, vem a família inteira pra poder ver se tá tudo certo. Eu tinha que passar um burfone antes de aparecer. Pra aparecer? Não passou? Não tomou banho, eu acho? Não. Toma. Aí a Manoel tá terminando a unha dela. E a Nicole tá quase pronta. Não vou mostrar de perto. Nicole tá dormindo já, Nicole? Agora tá tirando as craquinhas, os pés. E tá craquenta esses pés aí. Tem chulé aí, Luana? Ai, tô... Não tô respirando. Nicole tá quase ficando linda. Eu já nasci linda, mãe. Não, tá quase ficando linda. O que eu fiz vocês bonitinhas? Que agora vocês ficaram feinhas. Galera, as meninas já finalizaram a make e as unhas velhas. E agora, confira aí o resultado. Ai, que linda, né? Galera, as meninas já finalizaram a make. Já finalizaram... Finaliz... Galera, as meninas já finalizaram a make. Já finalizaram as unhas. Estão prontinhas. Agora vocês fiquem aí com o resultado. Ficou magnífico. Ficou magnífico. E aí, gente, o que vocês acharam? Eu falei que elas iam aparecer. Elas fazem milagre? Será? Fazem milagre na unha, na cara. Nem na unha do pé. Nem se importa. Nem na unha da mão. Eu vou pensar pra elas se elas fazem cirurgia plástica também. Porque é só o que falta. Olha a minha cara. Eu fiquei até bonita agora. Elas estão até se arrumando, gente. Você não passou perfume? Você contou pros meus seguidores? Agora eles vão ficar sabendo. Ai, Jesus. Meninas, muito obrigada. O trabalho de vocês é incrível. Galera, vou deixar aqui o Instagram delas, o pessoal das ruas e o do salão, pra vocês seguirem muito e acompanhar o trabalho delas. Porque eu aprovo, a Emanuele também. Eu espero, né, Emanuele? Porque senão você não pisa mais aqui. Não, 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 não. Você quer esse pé, mas você tem sorvete. Não tenho certeza. A gente fez as vezes o nosso história. Bora te pisar no meu pé. Dá essa câmera. Gente, então. Só queria compartilhar aqui. Que é o negócio que eu ia pisando no pé dos outros. Tá entendendo? Mas eu queria saber o que vocês acharam dessa make. E aí, gente? Vai sair vídeo e fotinha lá no Instagram. Vão lá seguir. Eu, você e nós, underline oficial. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. E likes. E saibos likes. Um beijinho. Tchau. Tchau. Tchau.